Música Senhoras e Senhoritas A Rádio Nacional do Rio de Janeiro Apresenta Música Em busca da felicidade Em busca da felicidade Emocionante novela de Leandro Blanco Fruto da dramatização de tramas literárias As radionovelas foram um mote Para a popularização das programações de rádio no Brasil Enorme sucesso no início do século XX Projetaram uma série de artistas Que posteriormente migrariam para a televisão O primeiro passo para a consolidação das radionovelas Foi a popularização do rádio Na década de 40 O aparelho se tornou acessível E assumiu um caráter de entretenimento O sucesso das tramas Chegou ao topo entre os anos De 1943 a 1945 Neste período A Rádio Nacional do Rio de Janeiro Transmitiu 116 novelas Confirmando a aceitação do povo Com as radionovelas na programação A ex-atriz Vida Alves Grande nome da era de ouro do rádio Pioneira da televisão brasileira E atualmente presidente do Museu da TV em São Paulo Conta sobre os primórdios do grande fenômeno Das décadas de 40 e 50 As radionovelas O rádio teatro começou no Brasil Em São Paulo Com a ideia do Oduvaldo Viana Ele era um cineasta Ele escrevia e dirigia filmes Mas ele viajou pela América Latina E viu na Argentina A radionovela Ele achou interessante E acabou trazendo para o Brasil Então Na Rádio São Paulo 1942 Ele começou a levar para o ar novelas As novelas tinham mais ou menos Meia hora de duração E durante 20 capítulos Mais ou menos Vida Alves explica como eram os ensaios Das radionovelas Conduzidos por Oduvaldo Viana Então eram feitos Três ensaios A cada capítulo Um ensaio de mesa Todo o elenco recebia o seu script No papel Mimeografado Copiado E aí ele ficava na ponta da mesa E lia Cada um lia o seu papel O segundo ensaio era feito com a técnica Ele ficava dentro da técnica Com o operador de som E os atores ficavam no estúdio Em volta de microfones presos do alto Então tinha mais ou menos dois microfones Cinco ou seis atores Em volta de cada um Acompanhando o script Quando terminava o capítulo Ele saia Ainda era ensaio Ele saia do estúdio E quem tivesse errado alguma coisa Ou interpretado mal Ele convidava para um terceiro ensaio Na sala particular dele Uma das maiores estrelas das radionovelas Daisy Lucid Que atualmente trabalha com uma atriz E apresentadora do programa radiofônico Alô Daisy Na Rádio Nacional do Rio de Janeiro Conta como era interpretar textos de renomados autores Como Mário Lago E Janete Clér Era muito bom Muito gostoso Porque eram capítulos muito bem elaborados E o público respondia muito Através de cartas Telefonemas Idas a rádio E a gente tinha aquela emoção Do grande espetáculo Que a gente estava representando As histórias românticas Que inicialmente foram adaptações De tramas internacionais Tinham como mantenedores Os fabricantes de produtos de limpeza E de higiene pessoal Em busca da felicidade Novela cubana de Leandro Blanco Com adaptação de Gilberto Martins Foi a primeira radionovela A ser transmitida no país Em 1941 Teve apoio da Standard Propaganda A agência do creme dental Colgate Rádio teatro Colgate e Paulo Molizinho Mais um capítulo da emocionante novela De Félix Canhê Tradução de Eurico Silva O Direito de Nascer A senhora tem filhos? Não, senhor Então é por isso que não pode compreender A aflição de uma mãe Quando seu filho adoece? Eu queria tanto ter um filho Casada há pouco, não é verdade? Não, senhor Não? Estou casada há quatro anos Há quatro? E nunca teve um filhinho? Não, sim, não, senhor Ah E é esse meu maior desejo, mas senhor Outro grande sucesso da época O Direito de Nascer Também teve como anunciante O produto Colgate A radionovela de 1951 Escrita pelo cubano Félix Canhê Permaneceu no ar por três anos As tramas estimularam principalmente A imaginação das senhoras e senhoritas Que acompanhavam o enredo Em janeiro de 1944 Uma pesquisa do Ibope Apontou que o período das 10 às 11 horas da manhã 69,9% da audiência Vinham de mulheres Enquanto somente 19,5% de homens E 10,6% de crianças Estou disposto a abandonar o bando do Caveira Quero me passar para o seu lado, Jerônimo Quero ajudar você a derrotar o Caveira Assim não só alivio minha consciência e me limpo com a justiça Como me vimbo do Caveira que me maltratou e humilhou Cuidado, Jerônimo Não confie muito nesse chumbinho Esteja tranquila, Ninho Eu sei o que faço Outro grande radioator da época de ouro do rádio É Gerdaldo Santos Que nos conta como foi a reação e aceitação do público Perante as radionovelas É em busca da felicidade Da novela Que ninguém acreditava que fosse fazer sucesso Porque era de manhã E dizia Como é que a pessoa está trabalhando A chamada de casa Como é que vai fazer Vai ouvir a novela Mas aconteceu o contrário Foi um sucesso tão grande Essa novela Que todas as emissoras do Brasil Seguiram o espaço da Rádio Nacional Fazendo radionovela A partir dessa novela Em busca da felicidade Apesar do grande sucesso de quase 30 anos Na década de 70 Houve a migração do rádio para a televisão O custo das transmissões era elevado E a verba publicitária Começava a postar no novo meio de comunicação Entretanto A maioria das tramas Foram adaptadas para a telinha E continuaram a fascinar o público Gerdaldo Santos Foi um dos radioatores Que posteriormente acabou migrando para a TV Primeiramente Primeiramente Nós não acreditávamos Os radioatores E radioatrizes Que se pudesse ver novela Na televisão Isso porque Não havia a gravação Na televisão Que tem hoje Nós achávamos que Porque nós chegávamos Aquele rádio E ensaiavam meia hora Antes Descansava meia hora E ia para o ar Então a novela Era assim Era rápida Como é que um artista Ia decorar um papel Fazer uma novela Nós fazíamos dez Duas novelas por dia Na Rádio Nacional De programas Então nós não acreditávamos A televisão Quando foi criada em 50 Ela chamava o show do rádio Para fazer programas musicais Programas de De próprio teatro De falas também Eu fiz vários programas Na Eterrio Na época Escrito por César Landadeira Dirigido por Renato Afrondre Acabou com o Aponto Sucesso Era musical Mas havia falas Já havia diálogo Então nós éramos Comvidados Para ir para a televisão A televisão Ela veio E nos recebeu Muito bem E nós também Nos atratificamos Muito bem Daisy Lucid Protagonizou Rádio novelas Que foram transmitidas Na televisão Rosa Malena Foi inspiração Para a telenovela Rosa Rebelde E Vende-se um véu de noiva Foi adaptada para a TV Como o véu de noiva Ambas radionovelas Foram escritas Pela autora Janete Clare E transmitidas Pela primeira vez Na Rede Globo Em 1969 Além de atriz Daisy também Foi diretora De rádio teatro Comandando a série Teatro de Mistérios Transmitida pela Rádio Nacional Do Rio de Janeiro Ela nos explica As diferenças Entre as radionovelas E telenovelas A radionovela Ela põe a imaginação Da pessoa Para trabalhar Você escolhe Sua mulher bonita Escolhe o seu jardim bonito Você escolhe Você imagina Tudo isso A televisão Te dá pronta E às vezes Você também concorda Com o que está vendo Já o rádio Não O rádio É a sua imaginação O que foi? O que aconteceu? Ouvimos um grito Por favor Afaste-se Afaste-se Muitos artistas Da época de ouro Do rádio Continuam ativos No mercado de trabalho Assim como Gerdaldo Santos E Deise Lucid O coordenador Da Rádio Nacional Do Rio de Janeiro Marcos Gomes Comenta como é Conviver com esses Grandes nomes Do rádio É um privilégio Porque É um aprendizado Eles nos ensinam O tempo todo Principalmente As informações Que eles têm Daquela época De ouro Do rádio Como eles atuam Ainda hoje A gente sempre Fica fazendo Algumas comparações E dá um pouco De inveja Porque Na verdade A gente queria Estar naquele tempo Mas Utilizando A tecnologia E os processos De hoje Mas É um privilégio É um privilégio Poder trabalhar com eles No dia a dia Poucas empresas De comunicação Tem isso No país Esse acervo Essa memória Essa capacidade Intelectual Instalada Presente E acima de tudo Atuante A Rádio Nacional Do Rio de Janeiro Foi a responsável Por difundir Pelo país As primeiras Rádio Novelas Da época Hoje Mantém ativos Na programação Alguns outros Trabalhos Com temáticas Parecidas Às novelas Marcos Gomes Comenta sobre Os projetos Atuais E os planos Para o futuro Da emissora Estamos produzindo Uma série De contas E poemas Mas nós estamos Fazendo episódios Com duração De 20 minutos Com princípio Meio e fim Ele começa e termina No mesmo episódio Mas a intenção É poder fazer novela Sim Mas ainda não Estamos fazendo Mas nós vamos Produzir Nesse ano 44 pontos E o melhor Todo esse trabalho Ele é cedido Gratuitamente Para as emissoras De rádio Públicas De todo o país Então Qualquer emissora De rádio Pública Pode usar Esse nosso Esse nosso Conteúdo Que nós cedemos Sem cobranças Sem qualquer tipo De cobrança O documentário Rádio Novelas Foi produzido Pelas alunas Da quinta etapa De jornalismo Das faculdades Integradas Rio Branco Produção Letícia Leite Paloma Lourenço Locução Letícia Leite Edição Paloma Lourenço Faculdades Integradas Rio Branco 2014